O presidente da autoridade do município confirma que a parte facilita uma incêndio de quarentena está citando documentos. Incêndio acontece em março, resulta que a maioria das vítimas consegue salvar, incluindo documentos importantes. A nesse documento escola no cartão eleitoral não se luta. A total vítima é afetada a morte do chefe de família Limanulo Ressin. A vítima incêndio de Irak continua o provisório de campão, o heliporto, o palácio presidencial quase fulangituona. A preocupação é que a presidente da autoridade do município dele, Guilhermina Filomena Saldanha Ribeiro Ateten, parte do município dele facilita no processo de documento importante para a vítima. O presidente da autoridade do município do município de Limanulo Ressin tem que ir à aldeia, e a gente que 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 a Então, eu sou a Bacos, e se não o que eu sou, eu sou a Bacos, mas eu sou a recuperação, eu sou a recuperação, eu sou a Bafo. Eu não me tratava, mas se não o que eu sou, agora eu sou a Bacos, eu sou a Bacos, mas eu sou a Bacos. Vítima antes de atuar ele sem presidência no parlamentar, Luba, Vítima Balon não consegue atuar votação, também documentos importantes com a Zahíhan. Roni Silva, Abraão da Costa, RTT Ali.